E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra O vídeo de hoje tá espetacular porque é uma coisa que nós conseguimos no jogo Deve uma atualização já faz bastante tempo e nós conseguimos finalmente O Tubarão tá feliz demais, muito feliz mesmo Você não sabe o quanto o Tubarão tá feliz, ultimamente a Kifi tem ajudado demais aqui Pelo menos o Tubarão tá com sorte, tá? É o seguinte, tá vendo esses três dogzinhos aí no chão aí? E vou mostrar pra vocês aí, ó, são três machos, tá? Eles tão aí, ó, não sai do lugar porque falta alimentar eles Olha só aqui os invasores aqui Antes da gente começar nossa brincadeira aqui, pessoal Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, é muito importante o like de vocês no vídeo Por que é importante o like de vocês no vídeo? Porque o YouTube vai entender que você tá gostando do conteúdo aqui do Tubarão Então, próximos vídeos o YouTube vai te notificar, entendeu? Ainda mais o YouTube que tá muito bugado Eu quero agradecer também o último vídeo de last day que eu postei Já passaram dos mil likes Será que a gente consegue passar dos mil likes nesse vídeo? Então, brota o like aí, beleza? Olha isso aqui, ó, show, show de bola Tá faltando invadir a casa, o segundo andar E pegar essas cinco torretas aqui, beleza? A gente vai fazer isso daí, a gente vai fazer, tá? Pra gente poder fazer nossa invasão, as três que eu dogzinho aqui, boladão, tá? Outra coisa também, eu postei Free Fire no canal Conto muito com o apoio de vocês aí, ó Dá um pulo, quem não assistiu o vídeo de Free Fire Tá aí no canal aí, postei com a minha filha, os colegas dela Jogamos junto e arrebentamos, tá? E o canal 2 também tá aí na descrição, beleza? Vamos lá, galera, vamos lá que é essa parada aqui, ó Olha isso aqui, ó, com você Zuzu Olha isso, galera Ah, moleque! Eu consegui o cachorro É... o cachorro amigo, tá? Ó, beleza, ó, ó, vamos apertar aqui, ó Olha isso, ó Amigo de verdade, pode levar com você Ainda consegui essa habilidade aqui, ó Cão de caça, aumenta a chance de encontrar itens raros em 4% Aqui a camaradagem aumenta a experiência recebida em 2% E aqui o líder Ah, moleque! Aumenta o dano causado por todos os cães em 4% Então o dano desse dog aqui, boladão, é 9 de dano, tá? 9 de dano Aqui tá aqui as paradinhas aqui, ó As categorias aqui, beleza? Show de bola Quem quiser que eu faça um vídeo Mostrando como eu consegui ele Deixa no comentário Hashtag faz... é... Hashtag faz o vídeo Eu vou fazer um vídeo de como eu consegui ele, tá? Uma... um truque, né? Um truque Não é bug, não é hack Não é nada É um truque que o jogo te permite você fazer isso, tá? Beleza? Então vamos fazer o seguinte aqui, cara Vamos fazer o seguinte aqui Vamos botar uma comidinha lá pra ele lá Pra ele seguir a gente, né? E eu deixei os dois soltos A gente tem que tomar cuidado com o invasor, né? Tem que tomar cuidado com o invasor Pra gente poder ir de boa, tá? Vamos lá Nós temos 1h44 pra brincar com essa criança aqui, hein? 1h44 pra brincar com essa criança Alimentamos ele, olha, ó Já começaram a andar na base aí Pra proteger nossa base, beleza? Então vamos lá Então vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aí, ó Vamos buscar uma paradinha aqui No mapa global aqui Mapa global que não tem multiplayer ainda Mas quando vier vai ser top, hein? Vamos fazer o seguinte Vamos aqui na pedreira nível 2, tá? Pedreira nível 2 Eu tô com outro vídeo pra fazer pra vocês Que é sensacional Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente Muita gente mesmo Do iniciante ao pro play, beleza? Então vamos lá Vamos colocar um entrar aqui Show de bola Eu quero ver como que funciona Não fiz gameplay nenhuma com o Dog, tá? Não fiz Eu quero ver como é que funciona ele aí Haha, moleque Show de bola Estamos na pedreira nível 2 Ele tá vindo aqui junto com a gente, ó Pega ele, Zuzu Pega ele, Zuzu Vamos pegar logo esse candanga por trás aqui, ó Vamos sapecar esse gorducha aqui, ó Dá o bote Dá o bote, Zuzu Boa Sapeca ele, olha lá Tirando 9 Eu tiro 22, ele tira 9 Eu tiro 22, ele tira 9 Beleza, show Haha, moleque Já caiu pro tuba Já caiu pro tuba e pro Zuzu Beleza, show Tem uns caixotes aqui Mas vamos abrir o caixote por último Ih, rapaz Tem um monte aqui, ó Tem um monte Caraca, olha quantos zumbis, malandro Que que é isso? Pega eles aí Rapaz, boa cabeça Boa cabeça Morde aí, ô Zuzu Pega eles Boa Sapecamos todo mundo aí, ó Show Ele Eu tenho até comida pra cachorro Não sei quem viu um vídeo meu aí Eu consegui na base de um camarada aí Comida pra cachorro Entendeu? Aí eu não sei como é que funciona Mas não vou, não vou tá utilizando agora Entendeu? Não vou tá utilizando agora Beleza, cuspiu na gente Tá bonito Pega ele, Zuzu Beleza Show Isso aí, ó Pega ele Ah, e tirar 9 de dano é top demais, cara A gente economiza muita arma aqui Nossa brincadeira aqui, tá? Eu tô invadindo com tudo aqui Porque eu tô fazendo a gameplayzinha aí de boa Pega ele aí, ó Pega ele aí, Zuzu Boa Tá vendo? Cara, como que ajuda esse cachorro? Como ajuda esse cachorro, beleza? Beleza Já sapecou Pega ele Isso Pega ele, pega ele Ah, moleque Que lindo, cara Topzera demais Vamos pegar aquele ali? Vamos pegar aquele ali, Zuzu? Vamos lá Primeiro eu tenho que dar o... Ih, já era Tuba já sapecou ele Vamos deixar esse aqui só com o Zuzu? Pega ele Pega ele Só o Zuzu vai matar ele Boa Boa Show Hihihihi Vocês viram isso, cara? Top demais Top demais Vamos lá, Zuzu Vamos arrancar esse cucurucu aqui Beleza Pega ele Pega ele, Zuzu Pega ele Boa, garoto Boa Vamos pegar aquele outro ali, ó Vamos sapecar aquele outro ali, ó Beleza E cuspiu na gente Cuspiu na gente Boa Pega ele Pega ele Cuspiu na gente Caraca, malandro Aí, muito top, cara Muito top mesmo Esse vídeo merece like Caraca, malandro Não, isso é mentira Eu vou buscar essa cabeça Cara, olha a distância que ficou a cabeça do cucurucu Ficou o cucurucu do maluco Que isso? Show Boa, garoto Boa Vou juntar Eu tenho uns dog pra abrir junto com vocês, hein Peguei na fazenda já Quatro doguinhos já, hein Beleza E eu vou estar abrindo junto com vocês aí Que eu quero já buscar novamente Quero ver se daqui Uns dois meses Mais ou menos Acho que eu consiga mais um cachorro amigo aí pra gente, tá Quero ver, ó Pra quem não tem a senha do ban Que era aí, ó 96462 Ah, moleque Esse dog aqui tá carne de pescoço Vamos pegar o gigantão ali Vamos pegar o gigantão ali Beleza A gente come ali pra ficar top Beleza Arranca Arranca a vida dele aí, ó Arranca a vida dele aí, ó Isso 22 com 9 Caraca, muito top Aí já tá cansadinho Já tá cansadinho o nosso Nosso doguito aqui, ó Mas tá bom Já trituramos muito aqui Será que um biscoitinho Vale de alguma coisa, cara? Beleza Já tá cansado Como é que a gente faz pra Pra ver como Vamos ver como é que faz aqui pra Vamos ver aqui Pá Agora tem que ver como é que faz pra Alimentar o nosso dog aqui, né Isso que eu tenho que saber como é que faz Vamos lá Vamos abrir esse caixote aqui pra gente ver O que que tem nesse caixote aqui, tá Tá com a carinha de triste ali Ah, moleque Show Pega tudo aí, ó Vamos lá Ah, tem uns caixotes pra cá Vamos pegar os caixotes pra cá Beleza Quero ver aqui, ó Ah, vamos pegar logo esse candango aqui Já era Ah, ele Ah, pensei que tinha diminuído o dano ali Mas não Vamos ver se tem outra coisa boa aqui pra gente aqui, né Cara, muito feliz Muito, opa, cola, show Muito feliz mesmo que a gente pega o... Esse cachorro aqui que a gente tava precisando, cara Muito tempo no jogo Entendeu? Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês como que eu fiz aí pra pegar o dogzinho aí, ó Deixa nos comentários aí, beleza? E ele morde também Que isso aí é top demais, mano Daí é top demais Vamos pegar logo esse... Esse aqui, ó Show Beleza Show Caraca, cabeça do palhaço Onde que foi Nossa, daqui bateu recorde Não bateu não Acho que tem outro baú aqui, cara Show Caiu Vamos abrir esse baú aqui, né Pra gente ver se tem coisa boa aqui nesse baú, né Porque... Diz que a gente tem chance de encontrar coisas melhores, né Olha isso Até que eu achei legal, hein Eu achei até legal aqui Esse cartão aqui eu não preciso Beleza Pega aí, ó Show Aí o dog mordeu ele E eu só dei uma porrada nele Beleza Ó, vamos lá Vamos ver Beleza Cachorro parece cansado Agora já era Cansou Nossa, o dog Tu cansou Vai ficar caído ali Quando ele cansa Isso que eu queria saber Como que a gente faz pra... Pra levantar ele novamente, tá Pra levantar ele novamente Aqui não é Cancelar Sei lá Como é que faz pra levantar ele novamente Botão da direita Aqui tem essas paradas aqui Que faltam te desbloquear Temporária Temporária aqui Efeito da carne Ah, efeito da carne Aumenta Ó, nós temos A distância aumentada em 20% Dano causado pra... Ah, efeito da carne de viada infectada Parada estranha Não sei não Como é que funciona essa parada não Deixa nos comentários Como é que a gente faz pra alimentar o dog Se ele ficar ferrado assim Ou se a gente tem que sair, né Esse que é o grande detalhe aqui Não sei, tá vendo aí Ó, ó Não dá Não dá pra pegar nada, tá Então eu queria trazer o vídeo pra vocês aí A minha alegria aí Ih, tem outro cachote aqui Ah não, é aquele que a gente abriu Beleza Pega aí, ó Show Essa peca aí, ó Mais uma carninha aí Beleza Então eu tô partindo aí Vamos botar a meta de mil likes nesse vídeo Valeu Tamo junto Abração Fui 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 Tchau.